Nós vamos. Pop, aqui em Cuiabá, ontem, na data de ontem, uma coronel mulher da polícia militar foi vítima de uma tentativa de assalto. Os bachareis do crime, Pop, tentaram levar o veículo dela. Ela reagiu, Pop. Os bandidos empreenderam fuga. A polícia militar se lascaram, né, Pop? O cara foi assaltar a coronel da polícia peraísta. Se lascaram. Ah, vamos direto. Play, 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 vai. Esse aí, Pop, é um dos homens que estavam dentro do HB-20 e tentaram roubar aí a policial, o veículo da policial militar. Taipop mais dois chegando aqui no Siski Verdão. 10º Batalhão, sob o comando do coronel Dias, efetou a prisão desses três suspeitos aí. Tentaram roubar a coronel chegando na sua residência. Ela revidou. Atiraram ainda contra a coronel, mas aqui estão os três presos aqui. Estão chegando aqui no Siski. Os três estavam no HB-20. Por que que vocês atiraram na policial? Não tem policial não, de s***. Que policial, irmão? Você tá nervoso? Não, não é nervoso não. Fica tranquilo, Chuchu. Vai explicar pra justiça. Não, não vai explicar. O que foi o roubo lá? O roubo foi esse aí que você viu, meu irmão. Vem, vocês atiraram nela. Não, não atirou não. Ninguém atirou de ninguém não, meu irmão. Você prova isso aí que você tá falando? Vocês chegaram lá pra fazer o roubo do veículo, ela revidou. Eu não sei. Vai, vambora. Vem cá, vem cá, vem cá. Não é que eu tive a impressão de que desligaram a luz aí. E aí deu um black. Veja aí, eu volto com a matéria. A matéria é boa. Sérginho Lapada. São 12 horas e 50 minutos. Posso retornar? Agora, comando. Bora, perdão, bora. Chama uma ela lá pra ela ver, hein, mano, velho? Mas ele tá vindo de pra cajada pra sísque. Um sol também. Aqui, mais dois aqui, pô. O primeiro chegou aqui, os três aqui negando, todo mundo negando que não roubou ninguém, não atirou em ninguém. A situação tá aqui já. Tenente Coronel Dias acompanhando toda esta prisão desses três suspeitos que tentaram roubar a Coronel, mas ela reagiu. Coronel, que situação, né? Atiraram ainda na Coronel, neste ato de covardia, tentando roubar a Coronel na residência dela? Desde ontem, a gente já tava procurando esse veículo, esses infratores, né? E hoje, felizmente, a gente consegue dar resposta, né? Uma companheira, a polícia e a sociedade, através aí da guarnição, tá? Do Carbo Valante, também do Soldado Mota e do Lau Brum, junto com a guarnição da guia. Importante ressaltar que tá sendo feito um trabalho de um patrulhamento rural. Então, nós temos um patrulhamento hoje específico ali na região, né? De abordagens, e que veio culminar nessa prisão desses infratores, que foi bem interessante. Porque, eu acho que eu vou colocar até pro policial Valante responder isso aí, porque o veículo, eles ficaram sem combustível, foram tentar pegar combustível e não contaram aí com a astúcia da guarnição. Valante, desde ontem, a polícia é empenhada em fazer a prisão desses suspeitos. Sim, a guarnição do 10º Batalhão trocou de urno e urno. As guarnições se empenharam o máximo possível, como é de sempre fazer. A guarnição da VTR da guia deparou com um veículo que acabou combustível na região. E, diante disso, foi feito o apoio e localizado o próximo veículo, mais dois suspeitos. E, em entrevista técnica da polícia, a gente conseguiu lucrar êxito em prender o Jammer, que é o bloqueador de... Estavam com um bloqueador de sinal. Um bloqueador de sinal e uma pistola. E, diante disso, os mesmos também confessaram que já vinham fazendo vários delitos de roubo. E estavam planejando também, na região da guia, fazer um assalto a uma chacra que teria uma caminhonete. Pop, a vítima aqui do roubo do veículo que estava sendo usado para roubar esse veículo da Coronel está aqui, na delegacia. Como foi a ação deles? Esse veículo foi roubado exatamente no dia 11, na véspera de feriado. E eu estava perto de casa, no CPA4. E eu tinha parado na avenida Tuiu, pertinho de casa. Desci para ir na distribuidora. Foi o momento que eu voltei para o carro. Na hora que eu fui aproximando o carro, parou um outro carro branco, com três menores. E forçaram, obrigaram eu a entrar dentro do meu carro e seguir com eles. Ah, seguir com eles? Seguir com eles. Aí eles ficaram mais ou menos uma hora comigo. Me levaram para a estrada da Ponte de Ferro. E exigindo dinheiro. Queria dinheiro, dinheiro, dinheiro. E eu falei que eu não tinha. Falei o que eu tinha, mostrei para eles um saldo que eu tinha lá de 150 reais. E eles insistiram que queriam dinheiro. Mas, por fim, acho que eles insistiram. Viram que não ia conseguir tirar nada mais. Falei para eles me deixar só ir embora. Levar o carro, celular, carteira. E me jogou, me deixaram em uma região de mata. E mandaram entrar para dentro da mata, fechada lá e foram embora. Muita tortura psicológica, né? Muita tortura psicológica. Não bateram, mas a tortura psicológica foi o maior. Porque eles ficaram o tempo todo falando que ia me matar, que ia me amarrar. É um alívio hoje ter seu bem recuperado pela polícia? Nossa senhora, é muito. Porque é um bem que a gente está trabalhando, nem está pago ainda, né? Não está quitado, a gente está pagando com muito suor. E hoje, graças a Deus, recebi a notícia, a ligação dos policiais, informando que tinham localizado na região ali da guia. Indo para a guia, né? Olha só, Pop, essa motocicleta aqui, vermelha, que os policiais trouxeram na viatura, foi a motocicleta usada para levar combustível. Porque o carro que eles usavam para fazer esse roubo, e também já estavam planejando roubar uma chácara na região da guia, acabou o combustível. E tinha um miliante com essa motocicleta levando combustível. Todos presos aqui no SISC Verdão. Veículo recuperado, bloqueador, sinal aqui, fora de circulação. Esta pistola também aqui, fora de circulação, que pode tirar a vida de vários trabalhadores. A equipe aí do décimo batalhão, empenhada aí, também com trabalho de gap. Aqui, ó, tá aqui. Décimo batalhão de polícia militar. Com imagens, Daniel Alves. Apoio, Paulinho Mingau, Sérgio Lapada. De olho para o programa do Pop. Depois você fica mandando mensagem para mim, dizendo que estou gatinhando. Você está monstrão, parabéns, Sérgio. Oportunizou todas as partes, me permita, fiz questão de anotar aqui. Tenente Coronel Dias, em vosso nome, eu dou parabéns a todos. Uma das vítimas disse que passou uma pressão psicológica, né? E essa aí, meu irmão, ah, às vezes o machucado que você tem, dependendo do medicamento que você passa, nem a cicatriz fica. Eu quero ver se não fica cicatriz com as horas que você passa, com o cano na tua cabeça, e sendo chamado de vagabundo e outras cositas. Bom, faltam cinco minutos.